Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 432, Bia Fiorotto, tudo bem? Tudo certo, Roadhouse. Estamos aqui com o Iago Vinícius, e aí, Iago, agora sim, gostei, abriu a porteira, tá voltando. Gente, eu falei pra vocês não elogiarem que eu voltava, aí vocês elogiaram, eu tô de volta, problema de vocês, vocês aguentam agora. Muito bem. E Alemaron, como vai, Alexandre? Eu estou ótimo, é muito importante todos saberem que ninguém, ninguém vence uma briga. Isso. Muito bem, estamos aqui reunidos pra falar de Matador de Aluguel, ou Roadhouse, né, refilmagem aí que estreou no Prime Video, do filme do nosso Patrick Schweize, lá dos anos 80. E o Doug Liman, né, que fez aí os Identidade Born, fez aquele filme mais legal lá no Limite do Amanhã, né. Tá, queimando pau, tá, Rob. Só pra, né, se eu aqui dar um contexto pra nossa audiência, ele foi chamando pra fazer a refilmagem aí desse… Que não é um clássico, né, não chega a ser um clássico, mas foi um filminho lá, queridinho. Cheirou a piadinha do Family Guy, que é ele falando toda hora, Roadhouse. Ah, é? Ah, eu não sabia, não. O filme estreou agora no dia 21 de março no Prime Video, e eles estão botando a grana aí pra divulgar, né, tá. Eu tenho um dado pela… Eu ando pela cidade, né, não sei se vocês sabem disso. Você é um flanador. Isso. E eles estão divulgando pesado aí essa refilmagem com o Jake Gyllenhaal. Como que é o nome dele? Eu não sei falar o nome dele, ele já ensinou. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Muito bem, então é isso. Mas antes… Mas antes… Siga a arroba Cinematicopod nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, no X, Twitter, pra você. Instagram. Instagram. É isso. Kawaii. Como é que gringo fala o Kawaii? Pra você ver as novidades, ver os cortes e tudo mais do cinemático. Também não esqueça de seguir, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br 9. Assim você pode assistir a gente, se você quiser. Dá o like no vídeo. E tanto pra quem assiste, quanto pra quem só ouve a gente, você pode comentar, né. Tem o campo de comentários aí no vídeo no YouTube e tem o campo de comentários no Spotify, tá? Você pode participar com a gente e deixar as suas estrelinhas, né. Não seja como nós, né. Que a gente… A gente é crítico, né, aqui nesse programa. Que é coisa séria. Aqui é a sétima arte. Fale por você. Ué, foi pra isso que me chamou. Fale por você. Então a gente é crítico. Aqui é cinema, mas se a gente é crítico… Ah, tá convidando a galera pra não ser crítica. Isso, pra dar cinco estrelinhas pra gente, independente. Ah, entendi. Fala mal do filme e bem da gente, é isso que você tá dizendo. Isso, perfeito. Exatamente. Tá bom, tá bom. É de graça, cinco estrelas é de graça, pessoal. Perfeito. Então é isso. Mas eu tenho uma proposta pra gente abrir o perfil no Kwai. Só que a gente vai ter que gravar os episódios em forma de lição de moral, entendeu? De novelinha, né? Um é machista e fala uma coisa horrorosa pra outra pessoa e descobre que depois ela é chefe de alguém. Outro é não sei… Tá, tem que ser assim. Sempre tem que ter uma reviravolta, né, com uma lição de moral. A gente vai fazer todos esses roteiros pra nossa estrela. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Roadhouse. Vamos, Roadhouse. Falta! 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 Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, do you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it, like, too far? It's about, like, 25 minutes, I'd say. Ah! I just slapped you. Are you alright? What? Oh! So you like to fight. You ever win? No one ever wins a fight. Esse não é o Holiday Inn, pal. Um, eu vou mover. Um amigo de mim sugere que eu vá falar com você. Eu tenho uma casa de rua em Florida. Lamenta, tem sido atrapado no clientele. Eu posso pagar você bom dinheiro. Você precisa de seu carro, você precisa disso. Eu gosto de meu carro. Think about it. Bia, Fiorotto. Como eu falei lá, queimei a pauta no começo. Temos o nosso amigo Doug Lehman. Doug Lehman. É diretorzão, produtorzão, veterano, estadunidense, de 58 anos. E talvez esse nome não seja reconhecível, né? Doug Lehman. Você não vê assim, muito, né? Por aí, não é nenhum Scorsese que tá na boca do povo. Mas os filmes estão na boca do povo, porque ele dirigiu Swingers, ele dirigiu Identidade Born, ele dirigiu Senhor e Senhora Smith, do Brangelina, que já é um filme que vem acoplado com a fofoca da Jennifer Aniston, né? Então, já é uma vinda casada. Ele dirigiu Jumper, esse que o Merigo falou do No Limite do Amanhã. E ele até dirigiu dois episódios de The O Sea. Olha! Se você quer saber. É. Ele tava sem nada pra fazer, né? Alguém mandou esse zap, né? Tá livre hoje. Esse Jumper eu nunca vi, mas... Não perdeu nada. Então... É, entendeu? É filme que pra passar depois no oito e meia no cinema. Mas a média dele... A média do Doug é muito boa. É. A maior parte dos filmes deles são... A maior parte dos filmes deles é legal, os filmes deles são bons, mas de vez em quando... Aquele 1%, né? Aquele 1% não deixa de ser vagabundo. Mas ele não tá sozinho nesse remake de Roadhouse. Ele tem dois roteiristas com ele e um terceiro elemento. Que é a figura de um cachorro. Vou falar pra vocês. Que é a figura oculta que é o cachorro. Tem o Anthony Bagarotti, que já escreveu aquele filme Dois Caras Legais. Com o Ryan Gosling e o Russell Crowe. Que é um filme com a capa toda laranja, toda 60, sabe? É legal, é bem legal esse filme. É bem legal. Os dois caras são legais e o filme é legal, né? É legal, é. Tudo muito legal. Tem também o Chuck Mondry e esse é o primeiro grande crédito de filme dele. E aí, temos um terceiro roteirista acreditado que não participou dessa versão do filme. Ele é a pessoa que escreveu o Roadhouse original, chamado R. Lance Hill, que trabalha sob o pseudônimo de David Lee Henry. Então, ele é acreditado porque a história dele... Mas não tem nenhum assim, ai, porque, sei lá... Numerologia. É um nome de... Isso, Aparecida Liberato, deu esse nome pra ele. E quem é que vai dizer? Lembra do Aparecida Liberato? Foi ela, foi ela. Mas enfim, guardem essa informação. Duplicar o L. Isso, porque H é fortuna. Isso, exato. Muito bem. Porque assim, ele não tá envolvido nessa produção. Esse filme é um remake do filme dele, né? Original. De 1989, como o Merico falou, Patrick Swayze. Dirigido por Rowdy Harrington. Só que tá todo mundo em volta desse remake. Tá todo mundo bravo. Tá todo mundo puto da vida. Só deu confusão esse remake. O negócio de violência na TV, minha filha. Não, isso aí... E aí fica a criança assistindo. E aí bate no colega na escola. Aí tem que ver. Aí arranca a traqueia da coleguinha na escola. E aí fala pro coleguinha... Ninguém nunca ganha uma bliga. E aí eu quero ver, entendeu? É... Vamos começar a fofoca pelo roteirista. Foi a Variety que deu essa... Ótimo. Essa... Trabalho jornalístico de via Fiorotto. É incrível, hein? Essa suculenta informação. É... Essa nova versão do Matador de Aluguel fez o... É... David Lee Henry, né? Vou ficar falando esse nome dele pelo pseudônimo. Fez ele processar a Metro Goldwyn Mayer, que é a famosa MGM. Ah, é que é. Tinha que ser comprada pela Amazon. É, é. Por infringir direitos de copyright. Caramba! E aí você me pergunta... Porra, como assim? Não pediram pro cara, pro dono do filme? Fizeram que nem a famosa hamburgueria Jedi? Que só abriu a porra da hamburgueria sem conversar com o Mickey? Pois é. Em 2021, os direitos estavam com a produtora United Artists, que é parte da MGM, né? É que um vai comendo o outro, que vai comendo o outro, né? Que vai comprando. Então, United Artists é da MGM. Beleza. Só que os direitos desse filme iam expirar em novembro de 2023. E voltar pra esse... Pra esse roteirista. Que é o Arlen's Hill, ou... Davis Lee Henry. Que tem nome de vocalista de banda... É. Banda farofa dos anos 80, né? Van Halen. Aí, beleza. Sabendo que já tava chegando perto da data, o roteirista entrou com um processo de devolução de direito pra ele em 2021, por todos os órgãos corretos e competentes. Notificou. Oi, Amazon, tudo bem? Você tem até essa data aqui pra fazer esse filme. Se passar dessa data, você continuar fazendo filme, é meu. Você vai ter que pagar as coisas pra mim. A brincadeira é outra. E a Amazon, meu amigo, não é comigo. Se fez de doida, não respondeu nenhuma intimação. Não foi, não respondeu. E se eu continuar fazendo e não pagar? E se... E se... Cara, vamos testar qual é o real poder. De se eu fizer alguma coisa errada. Então, foi uma coisa meio Bolsonaro e os e-mails da Pfizer, entendeu? Ficou lá, ficou falando. E ele, incidente 1, a produção foi além da data de novembro de 2023. Muito claramente. E por isso, essa primeira camada do processo. A segunda camada é pior ainda, porque ele também adicionou que a produção tava fazendo uso de inteligência artificial pra fazer diálogo extra, usando as vozes dos atores, durante a greve dos roteiristas e dos atores do ano passado. Que isso! Os únicos 60 dias que não era pra fazer, que não tinha pra fazer, eles eram lá e fizeram. Então, essas são as coisas do processo. O Varad teve acesso ao documento lá e tal. Teve mais gente que foi… Um dos produtores saiu da produção porque denunciou essa história do uso de IA. E aí, eles falaram. Não, sai daqui, seu arruaceiro. Tá arrumando problemas. Isso aqui, ninguém tá fazendo nada. O estúdio tá negando tudo. Tá falando que ele tá doido. Imagina esse velho doido aí, tá falando as coisas, ele só quer dinheiro, ele só quer se aposentar, comprar uma casa agora já, né? Você sabe quem é que também não tá feliz? Quem? O diretor. O próprio Doug Liman. Por quê? Em janeiro de 2024, ele publicou uma carta aberta no Deadline. Ele foi lá, bateu na porta do editor. Oi, senhor Jonathan Deadline, tudo bem? Eu queria muito usar um espaço de coluna convidado pra fazer uma carta aberta. Nessa carta aberta que tá no ar, dá pra procurar aí no Google, ele conta que pra protestar contra a decisão da Amazon MGM de lançar o filme direto no streaming, ele não ia na estreia no SXSW. Eu não vou, primeiro porque o acordo dele de fazer o matador de aluguel é antes da aquisição da MGM pela Amazon. Então o que ele combinou com a MGM? Vou fazer o filme, a gente vai se divertir, vai todo mundo ficar feliz e vai todo mundo ver uma lutinha e vai estrear no cinema. Claro. Tá bom, imagina, tudo de bom. Quando ele conta, ele diz que a Amazon, quando chegou no acordo, falou, olha, vai fazer o filme. Sobre estrear no cinema, depende do seu comportamento. Como diria a minha mãe quando eu pedi um presente caro. Você acha que tá merecendo? A Amazon perguntou pra ele. Depende do seu comportamento, Beatriz. Na volta a gente compra. Vamos ver quanto que você vai tirar naquela prova de álgebra lá. Aí a gente vê se essa Barbie aí tá valendo, tá? Então foi mais ou menos a mesma coisa. Não lançou porra nenhuma no cinema, foi direta pro streaming e foda-se. E aí ele ficou muito bravo e aí o texto dele na verdade é legal, porque ele fala que não é só por ego que ele quer estrear no cinema. É pra fomentar a indústria, uma indústria que ainda está sofrendo coisas da pandemia. As pessoas que trabalham com isso, todos os mercados adjacentes a uma coisa ir pro cinema, né? E a Amazon não quer saber de nada, só quer saber de dinheiro. Esse careca maldito, eu não vou. Ele foi. No fim das contas. Ele acabou que foi, acabou fundo, né? Ele ficou na parte que nem você, Merigo. Ele ficou quietinho. Era aquele cara do seu lado, Merigo. Aquele cara meio estranho, do seu lado. Sei, sei. É que lá todo mundo tem caras que fez cinema, né? Todo mundo tem aquela camiseta da Bela Augusta com todos os diretores. Ele foi, mas ele não se apresentou, não falou, não pegou no microfone. Jake Dileau apontou pra ele, falou assim, tá aqui o nosso querido diretor. Ele, mano, fica na miúda, caralho. Não era pra eu estar aqui. É, porque nessas estreias, eles sempre levam a… A galera sobe no palco pra responder perguntas, né? Ser bajulada lá. Então, eu não fui, não consegui ver nenhum filme esse ano, infelizmente, lá no South By. Mas eu vi que a galera… O elenco tava se divertindo lá. Aquele cara que é lutador lá, como que é o nome dele? Conor McGregor. Conor McGregor tava lá, tirando foto com o pessoal. Tava louquíssimo. É isso, então assim, quem amou? Quem amou? O Jake Dileau, que só dá entrevista falando que amou treinar, amou fazer cena de luta. Amou lutar com o Conor, que tomou soco sem querer dele. Que ah, tudo muito bom, tudo muito engraçado. Ele viveu o sonho dele de um remake de uma coisa… Tô tudo bem, pessoal. Tô ótimo. Tô meio chocando. Ele tem três dentes lá. Eu vi, eu vi. Você já adorou o filme. Minha bandíbula tá meio torta, mas tá tudo bem. Eu vi, o cara se entregou pro papel mesmo. Ele tinha que estar feliz, porque… É isso, então é isso. Mas eu concordo com o nosso amigo Doug aí, viu? Porque eu assistindo ao filme, eu falei… Putz, independente do seu filme, é bom ou não. Mas eu acho que é uma produção… É um filme de cinema. Filme de cinema, exatamente. É um filme pra estar na tela grande, assim. Então, acho que a Amazon realmente deu… Como que é? A famosa rasteira. Calma que essa fofoca vai ficar melhor. Vamos pra sinopse, Merigo? Vamos. Que vai adicionar. Cara, eu tô adorando isso, a fofocazinha em etapas. A Bia planejou cada momento onde ela vai revelando. A minha apuração hoje foi isso, a tarde é sua, quase. Parabéns. Plot twist, muito bem. Então vamos lá, sinopse. 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 Essa é a sinopse oficial do Prime Video. Um ex-lutador do UFC consegue um emprego como segurança e um estabelecimento na Florida Keys apenas para descobrir que esse paraíso não é tudo o que parece. Muito bem. E a repercussão do filme, o filme tem apanhado aí, né? Da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, 59% da crítica aprova versus 54% do público. Então, os dois aí de mãos dadas. No Letterboxd também a média tá bem baixa, 2.6 de 5. E no Metacritic, 58 de 100. Pra fazer uma comparação, o original também não é muito bem visto pela crítica. 43% aprova lá no Rotten Tomatoes, mas o público gosta um pouquinho mais. 67% do público aprova no Rotten Tomatoes. E no Letterboxd a média também mais alta, 3.4. Só no Metacritic aí que tá bem baixa. Bem mais alta. 36 de 100, é, exatamente. Nossa, no Metacritic tá assim, vermelha a nota, parece vermelha no boletim. É horrível. Um banner, não assista, não assista, não assista. Não assista, é. Agora, Carlos Merigo. Diga. Alexandre Maron, Iago Vinícius. Eu mesmo. A Variety, em fevereiro desse ano, descobriu que a Amazon MGM deu uma escolha pro diretor e pra equipe de produção executiva. Alerta de babado aí pros ouvintes. Alerta de babado, pesado. Porque o menino lá tava, o Doug tava falando, hablando. Então qual que foi a escolha de Sofia? Vocês preferem um budget, um orçamento de 60 milhões de dólares e uma estreia nos cinemas, ou 85 milhões de dólares e estrear direto no streaming? E as testemunhas todas falaram que o Doug ativamente escolheu 85 milhões, um presente misterioso e uma estreia nos cinemas. Olha só, Doug! Se fingindo de doido. Engraçado! Longe de mim defender a Amazon. Mas assim, caralho, entendeu? Ele pediu. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Ele não falou mais nada depois disso. Claro, claro. Ele não... Eu procurei assim, é, esteja... Ele literalmente recebeu um cala-boca, né? Falou assim, amor. E não calou a boca. Enfim. Não, ele ficou quieto, ele parou de reclamar. Agora ele ficou quieto, amiga. Agora ele não falou mais nada. Até o fechamento dessa edição, 1º de abril, 6h27 da tarde, ele não tinha falado nada ainda. Então assim, essa novela foi muito engraçada. E eu queria que ele lutasse contra o Jeff Bezos. Na hora. Roadhouse, entendeu? Sem camisa, numa praia, paradisia. Eu achei engraçado que ele escolheu 25 milhões de dólares a mais, né? Quem não? Quem eu também escolheria. E resolveu reclamar mesmo assim, né? Tô nem aí. Vou pegar aqui essa grana a mais e vou falar o que queria no cinema. Eu fiquei pensando que talvez ele pudesse falar uma parada tipo Não, mas não foi bem isso que você me disse. Aí ia ficar, ele disse, ela disse. Sim, sim. Sabe? É isso. Mas é isso, essa é a fofoca por trás. Tá bom. Enfim, o que interessa é que ainda assim, né? A Amazon tá investindo, como eu falei, eles estão investindo em divulgação do filme. Eu sempre falo quando você vai nesses eventos aí, nesses festivais, que a galera costuma ter um monte de coisas estreando e tal. E a Amazon tava lá só com o… Eles estavam no cinema, né? Lá no festival com o Roadhouse, era o foco deles. E coisa que não estreou ainda, a única divulgação que eles estavam fazendo é da série Fallout, né? Que vai vir aí. Então, eles estão… Já já, né? Já é? Já já. Abriu agora, né? Daqui uma semaninha, um pouquinho, né? Eles estavam realmente botando dinheiro, como é que é? Concentrando a grana em só dois títulos. Então, enfim. E querem levar assinantes pra plataforma, né? Não tem como… No fim das contas, é isso. A gente queria ver o filme no cinema, o Doug também. Mas a Amazon quer ver gente assinando o Prime Video. É. Certo? Mas e aí? Muito bem. Tamo aí? Vamos começar? Vamos começar primeiro, sem spoilers. Quem quer começar? Iago Vinícius? Fala aí, o que você achou? Deixa ele começar. Cara, no final de semana, quem tá falando disso? Soraya. Soraya Alves. Beijo pra Soraya. Beijo, Soraya. Cara, esse filme, não sei o que eu tenho a dizer, mas uma hora e meia do Jake Gyllenhaal sem camisa, bom, tô dentro, né? É… É aquele filme bem porradaria, tal. Ele é um… Devo concordar, tá um gostoso. Eu não esperava isso, agora eu não fui pego de baixa guarda. Realmente, você me desarmou. Ele vem presenteando a gente com pequenos momentos inesquecíveis. Nossa, meu amigo, realmente… Eu cliquei num vídeo no YouTube do treinamento do Jake Gyllenhaal pro Roadhouse. Agora, o YouTube acha que eu quero ver ele em várias situações, treinando e dizendo porque… O que a Bia falou de que ele tá felizão em todo lugar é isso. porque eu realmente vi um monte de vídeos e sugestões e thumbnails dele dando entrevista, falando de como foi, de como treinou e o… Aí mostra o processo dele. Tá de parabéns. Se entregou pro papel. Parabéns, querido. E eu acho que isso dá pra ver, assim, a alegria dele de estar lá fazendo esse cara que… Pô, socão. Pô, o cara foi o Donnie Darko, né? Agora ele tá podendo só… Pois é. Sair na mão com a galera, arremessar com o sol no chão. É, tipo… Não, no Donnie Darko, onde ele trabalhou… Filme no qual ele trabalhou com o Patrick Swayze, inclusive. Exato. Tem todo esse laço com o Patrick Swayze. Parece que eles são muito amigos, assim. Então, é meio que uma homenagem que ele fez. Bom, nem todo presente que a gente ganha a gente gosta, né? Às vezes tem que ver com o selinho de troca. É… Nem sempre que vem do céu é sagrado, né? Nem sempre que vem do céu é sagrado. Eu acho que um debate que a gente tem que ter aqui é se funciona Jake Gyllenhaal como personagem de lutinha, de filminho, de murrinho. Eu gostei muito… Eu tava bem embarcado na proposta. Eu dei uma olhada antes nas críticas, que não é nem uma boa prática, assim, porque você fica contaminado, né? Mas a galera falou, não, tal, nem porque ele se propõe, ele funciona, tal. Eu tava muito embarcado, muito pronto pra entrar na proposta. É… Embarquei bastante no começo, eu adorei as piadinhas bem rapidinhas ali. Tem um humorzinho ácido que fica rolando o filme inteiro, tal. É, mesmo. A aparição do McGregor, a gente vai falar mais pra frente. Mas, assim, aquilo ali é um momento incrível. Tudo ali naquela aparição é maravilhoso. Assim, é irretocável. Depois de um tempo, vai ficando cansativo, porque todas as cenas vão se repetindo durante o filme inteiro. Então, tem isso. Aí, depois, vai ficando meio cansativo, você já sabe onde vai dar. É aquela coisa de sempre, né? Assim, se você quer um filme que você sabe onde vai começar e onde vai terminar, e você sabe qual que é a proposta, tal, você não quer ser surpreendido, você só quer ver aquilo que você tem pra ver? Beleza, ele funciona. Eu acho que talvez ele seja um pouco cansativo ainda assim. Acho que faltou um pouco mais de compreensão mesmo do formato, assim. Eu acho que tem hora que ele fica meio definido, ele tenta ser esse filme classicão de porrada. E, às vezes, ele tenta meio que ser um filme mais elegante, com mais tons de sépia, assim. E acho que ele fica meio confuso nisso. Cara, valeu... Assim, o que eu acho é, não vale o massacre que tá rolando... Não é massacre, nossa. As pessoas ganharam 100 milhões de dólares e estão sendo massacradas, né? Assim, as críticas, sabe? Todo mundo destruindo, tal. Tipo, cara, ele tem uma proposta. A crítica que saiu, se eu não me engano, foi na Deadline. Que saiu muito positiva, assim, destontemente positiva. Falando que, cara, eu avalio o filme positivamente, porque se a gente estivesse no cinema com pessoas que curtem esse tipo de vídeo, teria sido uma experiência do caralho, assim. A gente já tá gritando, tirando a camisa, rodando pro alto, assim. Eu que nem sou muito desse tipo, sou até um pouquinho. Consegui sacar isso, assim. Consegui sacar que, mano, ele tem uma proposta. Se você é desse universo, você vai estar sentindo representado. Eu acho que como companhia de nostalgia, ele funciona a zero, assim. Tipo, cara, eu sou muito fã do filme, eu vou lá revisitar ele. Acho que, mano... Não, não... Eu só vi... Eu não consegui ver o filme todo. Não peguei na época também, tal. Vi só algumas coisas pra entender qual que era uma conexão e a outra. Não é. Ele é um filme completamente dessa época, assim. Mas... Cara, é isso. Porrada. Gratuita. Sem problematização. Com um viezinho, assim. Só um cheirinho, um temperinho de cultura woke, pra você não sair problematizado. Então... As pessoas que estão ali cumprindo papéis de diversidade, cumprindo papéis de diversidade mínimos, pra você sair tranquilo, de consciência limpa do filme. E é isso, assim. Eu acho que também quem... Acho que boa parte das críticas que eu tava vendo, eu vi a galera meio, tipo... Eu acho que tava esperando outra coisa. Ele tava esperando um filme do Jake Gyllenhaal. Não um filme do que ele se propõe. Agora, se ele funciona como ator de porradaria, aí é um tema que eu quero deixar aberto pra bancada. Eu concordo nesse ponto aí de o filme tá apanhando mais. Ó, tá apanhando mais do que deveria, né? Muito bem. Bia Fiorotto, quer dizer, fala você? Falo, falo, ué. Fala você. É... Ah, um filme, né? Toda vez que eu vejo essas coisas, eu sempre lembro no que a gente faz a Bia passar. É um filme, né? Eu fico assim, cara. Mais um dos filmes que eu só dei play porque eu trabalho no cinemático. Porque se isso acontecesse na vida real, o que eu acho que aconteceria é o Caio ia falar assim pra mim, vamos assistir? Eu ia falar, ai, assiste você. Isso, isso. Geralmente é isso que acontece. Vai assistindo o que eu já vou. E aí, ele fica aqui no sofá vendo e eu fico fazendo outra coisa. É... Ai, mano, eu não… Eu, apesar de ser uma mulher que também gosta de homens, inclusive casada com um, o tipo musculoso não é o meu tipo. Então, o apelo visual não funciona pra mim. E eu sinto uma aflição enorme de gente se batendo assim, muito explicitamente. Eu não sei, eu fico… Eu acho que é o meu instinto de mulher das cavernas, que é tipo, perigo, corre, sabe? Sim, sim. Eu não gosto, eu acho que é meio feio. E existem cenas de… Porque faz parte do… Não vou falar aqui porque é spoiler, mas tem um momento em que cenas bastante violentas aparecem pra compor um elemento do filme que é importante, quão importante dá pra ser no Roadhouse. Mas eu realmente fico meio… Eu me sinto… Sinto ajeriza, eu não quero ver. Eu fico… É o mesmo motivo de eu não ver luta, não ver UFC, essas coisas. Eu acho meio… Então, a parte chave do filme não é o meu rolê. E isso já estraga boa parte da brincadeira. Mas eu assisti até o final sem problemas. Eu não tava esperando um elemento cômico aparecer. Eu não acredito que deram um papel pra uma menina que é comparar tudo com um livro. Então, ele chega, né? Chega no negócio da cidade e tem a menina que é a filha do cara, é super idealista. Eles têm a livraria, né? Aí, tudo que ele fala, qualquer merda que ele fala lá… Ai, isso aí é tipo um negócio que o herói… Ai, garoto… E essa parte do filme, ela poderia ter sido gravada em separado, em outro momento, quando assim… Não tem nenhuma influência real na história. Vocês não adoram? É muito bizarro. Cara, mano, é muito… Assim, e essa menina é chata. Aí ela aparece, ela vem, ela… Ai, cacete… Não, esconde, esconde, esconde. Não deixa ela vir. Não olha ela no olho, senão ela vai vir aqui e ela vai comparar a sua vida com o livro. Porque eu entendo, assim… A ideia do que talvez era pra ser aquilo dá pra entender. Mas, ai, tá bom. Não justifica. Eu achei que o Jake Gyllenhaal é a pessoa que mais se divertiu nessa gravação. Ele tá com um pouquinho de sorriso em todas as cenas. Em todas as cenas. Em todas as cenas. Em cena, inclusive, que nem era pra ele transparecer tanta diversão. Ele amou. Ele amou. A ponto de você ter dificuldade de entender, assim. Você fala, nossa, aqui é uma cena mais dramática. Tem hora que você fala, mano, eu acho que é o Moura ainda. Eu acho que é o Moura. É, achei engraçado ver o Post Malone do nada. Nossa, é mesmo. Ali no começo, com o lutador, eu achei que ia rolar alguma coisa. Tem aquela coisa das bandinhas. Mas, pera, você viu o Before ou o Post Malone? E é bom, né? Porque o Post Malone combina com aquele tipo de personagem que ele tá fazendo ali. Combina, combina. Que também é só pra ficar sem camisa. Eu vou te falar o que eu achei que ia acontecer. Que isso não é spoiler nenhum, né? No começo do filme, a gente vê ele como lutador ali. E mais pra frente, a gente vê… Na Roadhouse, né? Na casa da estrada. Taberna. Na taberna, né? Me senti jogando D&D. Tem umas bandinhas que se apresentam ali dentro daquela jaula. Sim, sim. Super amigável. É. E é legal, tem umas bandinhas que são boas, né? Tem, tem. Eu achei que fosse rolar uma coisa tipo… Ele não é mais lutador, agora ele é cantor. Ele vai aparecer cantando ali. Eu achei, eu fiquei esperando. Falei, nossa, vai ser super engraçado. Eu vou adorar viver essa brincadeirinha. Não, não aconteceu. Esse lance das bandas é uma… Não tivesse que acontecer. Mas… É uma coisa importante. Pagou o Post Malone, bota lá. Porque no filme original, também tem o lance das bandas. E tem o Jeff Healy. Eu não vi ele, não é uma banda só. É uma banda só, mas é um cara famoso e tal. Um artista que ele toca o filme inteiro. Mas o lance musical, né? De várias músicas, faz parte, né? Só que aqui é isso. Eu achei uma curadoria interessante de bandas. Eu fiquei mais interessada nisso. Eu fiquei pensando se… Ah, será que é uma homenagem à cena local? Não sei, enfim. É quem são, né? Aquela galerinha, né? É… O Merigo, pra finalizar, o Merigo, ele usa muito a expressão pacote de fandangos. Quando ele fala de filme pipocão, né? Filme… Ih, manda mais aí um pouquinho e tal, né? Mas você vê filme comendo fandangos em vez de pipoca? É, então, mas é a… É que eu acho que tem mais… É que pipoca ainda tem um… É mais caro. É, eu acho que são coisas que… Sem valor nutricional nenhum, sabe? Mas, sei lá… Calorias vazias, né? Calorias vazias, exato. Eu acho que esse não é nem um pacote de fandangos. É um pacote de fofura. Que é um pouquinho pior. É um pouco pior. Tipo, sabe? Mas você come, e é o que tem, e tá tudo bem. Também não acho que mereça esse massacre todo. Pra mim, ele peca porque ele é super mediano, assim… Nas coisas… Eu não sei se assistindo no cinema seria diferente. Mas é que, como eu falei antes, os pontos de atração do filme, que é… Porradoria… Porradoria. A porradoria do Sesc, né? É um departamento, né? Porradaria. É um departamento. Departamento de porradoria do Sesc. Não, é… Porradaria, brucutu… É, aquele lutador, né? O McGregor. Como é que é o nome do Jesse? O McGregor. O Conor McGregor. Ele tem uma coisa do cachorro louco, que eu abomino muito, entendeu? Eu acho muito ruim a coisa do cachorro louco. Eu entendo quem… Eu não tô julgando, entendeu? Não é que eu acho que eu tô certo e o mundo tá errado. Não é a tua, não é a tua. Não é a minha. Então… Eu fui ver a entrevista dele… O menino fazendo a barba ali no barco, ó meu. Do Conor McGregor, pra saber se ele era daquele jeito o tempo inteiro. Porque você é assim, Conor McGregor. Porque o cara no filme tá sempre naquele modo. Eu falei, será que ele é assim na vida? Mas não, ele consegue… Ele fica louco de creatina, e aí essas coisas acontecem. Louco de preto. Exato, exato. É isso, é isso. Muito bom. Não fedeu, nem cheirou. E eu só fiquei pensando… Eu não assisti, né, o original. Eu até vi que tinha lá o original no Prime, pra ver. Aí eu pensei… Não, não, não. Aí eu fui embora, é isso. Muito bem. Malê Maron, fala você. Sem spoilers. Gente, é assim, o que eu espero… É engraçado isso, né? A gente que é mais viciado em cinema, enfim, que fica vendo um monte de coisa diferente o tempo todo. Fica procurando coisa diferente pra ver de verdade, né? Inclusive vê coisa que não gosta, não só porque é trabalho, mas porque… Pra descobrir coisa nova e tal. Mas assim, tem uma coisa que pra mim é uma… é interessante, assim, do Doug Liman, que eu sempre vejo filme do Doug Liman. Nem sempre dá certo. Mas o que eu espero dele? Eu espero que, pelo menos, ele sempre vai trazer alguma coisa visualmente interessante. Ele é um diretor criativo nos movimentos de câmera. E ele tá tentando fazer isso aqui, ele tá tentando… Ele usa câmera de POV, ele faz um monte de bossinha pra filmar. Então, assim, por exemplo, as cenas de luta do filme, elas não foram filmadas com quatro câmeras. Elas foram filmadas quatro vezes, em ângulos diferentes, e ele faz a edição mais dinâmica possível. Entendeu? Por exemplo, assim, ele sempre busca, assim, o primeiro… o Identidade Born, né? Que dá origem à… primeiro trilogia, depois quadrilogia, porque sempre dá pra ganhar um dinheiro a mais. É dele! E, assim, ele estabelece uma linguagem, uma dinâmica e tal. Claro que depois o Paul Greengrass chega e o Paul Greengrass tem uma linguagem muito específica dele. Ele toma pra si a série, foi aquele sucesso todo e tal. Então, assim, do Doug Liman eu espero um filme mais… um filme mais dinâmico e tal, não sei o que. Tem filmes do Doug Liman que eu adoro e tal. Então, eu… eu… eu fui pra esse filme sem grandes expectativas, porque, afinal de contas, a obra original que eu vi, gente, sem sacanagem, eu vi esse filme dezenas de vezes quando eu tinha 17 anos de idade, que é quando o filme… quando o filme estreia, tá? Eu vi muitas vezes. Assim, era moleque. Esse filme só… só… só recebeu alguma tensão, porque o Patrick Schreis, na época, tava bom… tava começando a bombar. Verdade. Né? Tipo… ele… ele… ele tava virando estrela e tal, não sei o que lá. Esse filme, se não se… Ele ia fazer o Ghost no ano seguinte, não era? Alguns anos depois. É, é um filme que passaria despercebido, ninguém teria notado. Não, mas o Patrick Schreis é legal, ele é carismático, as lutinhas eram mais ou menos legais pra época, mas, assim, não dá pra comparar com nenhum filme oriental. Nenhum filme oriental. Mas pro jeito que eles gravaram as lutas e tal. O… é engraçado, porque, assim, o filme tem um certo humor, tá? Mas não… mas eu acho esse filme muito mais bem-humorado, muito mais dinâmico e tal. Então, eu vim pra esse filme, assim, sem grandes expectativas, a obra na qual eles se inspiraram não tinha nada demais, não precisava de atualização. É, é verdade. Ninguém pediu. Quem pediu, né? Quem pediu. Mas… Com félixão, né? O Jake Gyllenhaal conta que eles… ele queria fazer filme com o Douglas Lama um tempão, não sei lá, que um dia eles tão jantando, o Douglas Lama fala do… Ó, tem uma galera que reescreveu o Roadhouse, ele… Não é o que eu quero fazer. Então, assim, grande pai da história parece assim. Cara, ele queria muito fazer esse filme. E, assim, e o Jake Gyllenhaal tá numa coisa, assim, de querer fazer esses filmes bombados, assim. Você vê o Ambulância, não deu certo, mas, enfim, tipo… Mas vê o Ambulância e tal. Então, o Jake Gyllenhaal tem esse lado de querer fazer essas coisas mais divertidas, assim. E, cara, eu não sei. A gente pode estar enganado, depende do processo no set era uma merda, o cara… Mas, realmente, isso eu concordo com a Bia, cara. Ele emana um tesão, assim. Ele tá… ele tá… ele tá… ele tá… ele tá muito feliz de fazer esse filme. Ele tá curtindo… ele… sabe? Ele… eu vi também tá… de novo, making of… making of, gente, pode ser um negócio completamente fake, tá? Mas, por exemplo, numa… numa… numa das cenas de… 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 bastidores, que é a cena em que ele… em que um cara vem atacar ele com uma arma e ele vai e desarma o cara e tal. Mostra ele brincando com o cara e fala… Não, aí você faz assim, você faz assim… cara, a energia daquele… daquelas cenas de making of… Não interessa se é verdade ou não, mas, assim, essa energia tá no filme. Tipo assim, cara, eu tô com puta tesão de fazer esse filme. Então, assim, eu vi. Eu me diverti. Me diverti, assim, com menos culpa. Engraçado, né? Com menos culpa até do que no filme Quando Era Moleque. Porque esse filme, ele é… ele é… ele é menos… ele é menos… é, assim… Tem umas coisas no primeiro filme que são meio babacas mesmo, assim… E tal, que envelheceram muito mal e tal. E ele se leva a sério, né? É o filme… o primeiro filme se leva a sério. Isso, isso. Eu acho que é um filme que… não tenho dúvida de que teria sido muito mais legal ver no cinema. Com a plateia vibrando. Eu sou o tipo de filme idiota que a plateia vibra no cinema. Bate palma e o caramba 4, sabe? Tipo, a luta final, aquelas coisas todas e tal. Aí, beleza. Então, assim, pra mim o filme tá ok. Ele vai. Assim, é engraçado porque, assim, ele em geral é um filme despretensioso. Mas aí… aí… Tipo assim, o orçamento, Jake Gyllenhaal, Dog Lime, eu tenho que fazer acontecer. Aí começa a ter umas cenas de ação, assim, exageradas, que eu não precisava… Eu só precisava dar lutinha, gente. Eu não precisava de coisa muito elaborada. Luta no chão. Luta no barco. Luta no sei aonde. Tem um clímax ali. Tem uma coisa ali no terceiro ato. Na parte final do filme, no clímax do filme. Quer uma coisa de barco pra lá e pula e vai. Que vira uma galhofa, né? Gente, pra quê? Não tem nenhuma necessidade esse negócio. CGI, o caralho. É. E aí, eu acho que é um… mas assim, tipo… Mas beleza, entendeu? E o crocodilo, cara? Alexandre Marão? E o crocodilo? O crocodilo eu gostei. Eu achei essencial o crocodilo. Vamos manter o crocodilo. O crocodilo só falta… Cara, aquele crocodilo só faltava tocar um reloginho quando ele estivesse chegando, que ia ser mais… Ia ser perfeito. Ia ser perfeito. E ele comeu um cachorrinho da pomerânia, né? Bacana isso. É, é. Tem personalidade pro crocodilo. Então assim, eu acho esse filme engraçado, bem humorado. Embora esse filme de porrada tenha uma leveza inesperada pra um filme de porrada. Assim, o Conor McGregor é insuportável. Eu acho… é que eu acho ele insuportável. Aham. Eu acho, assim… É… A paisana ele já é insuportável. Minha companheira não sabe quem é Conor McGregor. Ela falou assim… Mas esse cara… Não tinha que sair essa figura e tal. Eu acho que eles estão muito felizes de ter o Conor McGregor no filme, que é o Notorious e não sei o quê. Eu acho que talvez pra uma parte do público, o God UFC tem seu atrativo. Mas ele assim… ele é muito qualquer nota. Ele é muito exagerado. Aquela coisa… as cenas dele são muito, sei lá, meio desanimado e tal. Isso. Mas tudo bem. E aí… mas pelo menos assim… As lutas são muito boas. Muito boas e tem essa coisa assim… A primeira luta, que é a luta do trailer, é sensacional. É bem feita pra cacete. É engraçada por causa dele dar tapa nos caras. Eu gostei. É. Bom, pra gente… Ó, eu concordo muito com todos vocês um pouco, assim… É… eu não… Com a diferença de que você achou o Jake Gyllenhaal gostosinho ou não. Gostosaço. Trincado. É… É porque assim, quando o Alê contando a história, eu tava almoçando com ele, contei que ia fazer o Roadhouse e ele falou, eu quero. Eu falei, não, tá doido, meu. Você é esse magrelo do Donnie Darko. Você… eu vou chamar alguém, né. Dá uma boca, Donnie Darko. Isso, exato. É… eu não tinha assistido o filme original, só tinha escutado falar. É… assisti depois, inclusive, de ver essa refilmagem. E… e fui surpreendido pelo bom humor do filme, pela veia cômica. E eu achei isso vital pra gente poder gostar do filme. Pra eu, né, falando de mim, não pra gente. Mas é uma pegada do Donnie Lightman. Eu, enquanto homem, coletivo, humanitário. Donnie Lightman faz filme com essa leveza. É… Tem uma leveza. Eu dei risada de… sincera, assim, sabe. E eu acho que o filme tem essa sinceridade, sabe. Ele tem essa… é… não se levar a sério como o filme original faz, né. De tentar levar aquilo… tu… nossa, meu Deus. Apesar dos personagens serem bem próximos ali nesse estilo, né. De ser um cara que é… é fortão, sabe. Todos os tipos de lutas. Ele é ameaçador, ele é ameaçador, mas ao mesmo tempo ele é esse cara nice guy, né. Ele é… é estoico ali. Mas… mas o que eu acho engraçado… acho engraçado, porque no filme dos anos 80… É por causa dos 90, né. 89 e 90. No filme… no filme original, ele… ele é formado em… Filosofia. Filosofia. Isso. E aí, ele… ele é todo… porque ele não é lutador naquele filme. Ele é… ele não é nem um… É verdade. Um mião de chácara normal. Ele é essencialmente o que chama de um cooler. Que é o que eles falam em inglês, né. Eles traduzem como o chefe aqui da segurança, né. Mas ele fala cooler em inglês. Não, porque ele é o cara que tem aquela manha de falar assim… Cara, a briga é fora do bar. É. É, sabe. Seja gentil, né. A função dele é ficar fazendo sem crises. Ele é o pano quente. Isso. Isso. A manha dele é essa. Então, tem que ser filme. Que tem uma técnica que incomoda, que fala… Cara, se ele não trabalha, fica sentado aí o dia inteiro. Deixa o outro trabalhar. Vai um monte de vezes, né. Porque o que o Dalton 2024 traz pra mesa, de verdade… A não ser quebrar a mesa. Quebrar a mesa. Eu lhe sempre sentar na mesa do… Sentar na mesa. O que ele faz além de quebrar a mesa? Tipo assim, ele é o melhor lutador que já existiu. Porque ele é invencível e tal, não sei o que. Mas assim, ele não tem nenhuma estratégia. Ele não tem nenhuma estratégia. Ele não é um cooler, ele não é um leão de chácara, ele não é nada. Ele não tem, assim… Quer dizer, nada na história dele diria que ele realmente seria capaz de resolver esse problema. Mas isso que é legal, cara. Esse tipo de personagem, esse mistério que eles colocam em torno dele. Que depois eles vão revelar através de cenas super clichês, como sonho. Ele tá sonhando o que ele foi. Mas assim, esse mistério todo de como que ele faz aquilo, eu acho que é muito legal, é muito divertido. E eu acho que foi o filme, apesar de eu conseguir apontar todas as bobagens e besteiras que o filme tem. Eu acho que por ele não se levar a sério, ele é muito divertido, assim. Ele tem esse bom humor, que eu acho que funciona muito bem. Como eu falei, dei risadas sinceras. Acho que tem toda essa questão técnica de filmagem, das lutas e criatividade no audiovisual que o diretor traz. E que realmente acho que aqui faz bastante diferença, principalmente comparado ao filme original. E a outra coisa que eu acho que foi muito legal e que eu gostei muito é de quando o filme consegue fazer você se sentir naquele lugar, naquela ambientação. E eu acho que o jeito que ele conta, né, daquele… Como que é o nome? La Keys, né? Na Flórida, não sei o que é isso. O jeito que ele mostra aquele lugar, com aquelas cores, com aquelas paisagens, com aqueles visuais, quando eles estão falando do bar ali, né, do Roadhouse, que eles não têm como traduzir, traduzem como taberna, taberna, sei lá. E que eles estão falando do lugar ser legal. Eu consigo sentir isso na… esse clima todo. É da Roadhouse que se chama Roadhouse. É, isso. E o barco do cara se chama O Barco. É, e que eu acho que é um grande ganho em relação ao filme original, que se passa num lugar mais desértico, assim. Eu não sei onde que é, acho que é Missouri, sei lá onde que é. E que não tem nenhum tipo de atrativo, né, é só um lugar comum. Então, eu acho que essa ambientação também ajudou muito nessa imersão que eu tive no filme. E, cara, assim, o Ale falou de você vibrar no cinema. Cara, depois a gente fala isso nos spoilers, mas a luta final, a maneira como aquela luta se encerra, cara, eu terminei, meu, com a mão na boca. No chão, cansado. É, eu falei… Porque realmente é impressionante, assim. Então, cara, achei divertido. Acho que tem um monte de… de novo, dá pra gente encontrar… Até essa personagem, vocês falaram da menina, né, que realmente é irritante, né. Tudo ela traz… Mas é que é isso, sim. Eu acho que ela traz mais esse núcleo da novela, que é a livraria com o pai, né, e a filha ali. Eles trazem um significado pra história que é mais crível do que acontece no filme original, que é uma loja de ferramentas, que também acontece o que acontece ali, né. Aí tudo eles comparam com uma ferramenta. Nossa, você… É, não, não. Aqui eu acho que é mais… É mais… É mais próximo, assim, né, de você acreditar. E aí tem o vilão, né, que é completamente vilão de história em quadrinhos. Mas de novo, achei super engraçado essa questão. E por fim, antes da gente ir pros spoilers, e todo mundo poder falar à vontade, a atuação, né, do nosso amigo Jake aqui é isso. Eu acho que não só, acho que ele transparece essa… Realmente tá gostando do que tá fazendo ali, mas eu acho que ele fez muito bem esse papel desse cara que é… Né, tem essa força, né, que… Ele tá o tempo inteiro dizendo ali, posso matar qualquer um, né. Por isso não é força… No filme original, a grande questão é que o personagem, o Dalton, né, do Patrick Swayze, ele arrancou a garganta de alguém com a mão. Então… Tranquilo. Coisas demais de acontecer. Isso. Então todo mundo tem medo dele, né, porque ele arrancou a garganta de alguém, a traqueia de alguém com as próprias mãos. Então aqui você tem esse… Ele faz esse papel do cara que parece super perigoso, e no fim não liga pra muita coisa. Acontece no começo lá, tomou a facada aqui do lado, e pra ele, mas bota silver tape… Ai, odiei! Odiei! Cada segundo desse atendimento médico… Mano, vamos pro spoiler, por favor. Não, tudo bem, vamos pro spoiler. Só deixa eu só encerrar essa parte, que é isso, sim. Termina, termina. Que eu acho que é quando o filme diz a que veio, porque eu realmente não sabia pra onde… Eu não tinha visto o trailer e tal, eu não tinha assistido o filme original, eu não sabia pra onde aquela história ia. Eu tava, ah, de novo, lá vem ele, o cara super beijo. Não sabia direito, né? O super poderoso, né? Aquela filme de luta, aquela negócio que vai ser super sério e tal. Quando ele toma essa facada, simplesmente bota uma silver tape e segue a vida, é quando eu falo, puta, legal, já sei pra onde esse negócio vai, e aí eu me libero pra curtir sem culpa, assim. Então acho que é um ótimo filme… Como é aquela expressão… Como é que é quando você curte alguma coisa… Yield Pleasure, sabe? Eu acho que assim, as duas palavras que eu queria encerrar antes de ir pros spoilers, que eu acho que o filme tem, atitude e charme. Ele é errado em muitas coisas, mas ele tem atitude e charme em vários pontos. Então isso ajuda a fazer o filme funcionar. Palavras… Sequência de palavras, hein? Ele não vai… Ele, assim, na verdade, eu acho que… Por isso que eu falei que é um problema, quando ele começa aquelas voltas e voltas das cenas de ação ali no miolo pro clímax… Porque assim, na verdade… O filme original também tem isso. Ele precisa que você não pense muito… Você já sabe que aí vem luta, aí mais outra luta, aí mais briga. É, mas eu acho que ele tem que andar rápido, ele tem que andar rápido, porque se você pensar muito, você começa a sair da maravilhosidade, do absurdo, entendeu? Boa. Vamos pros spoilers, e aí Bia quer falar. Fala aí, Bia. Spoilers! Uma coisa… Antes de eu falar o que eu quero falar, uma coisa antes é… Merigo me lembrou. Acende a luz, caralho. Metade do filme eu tive que imaginar que eu assisti de dia. E não dá pra ver nada. Não, pra mim não deu problema. Porque as coisas… Eu achei o filme tão solar. Não, depois, mas… O dia sem mais iluminado. Tem uma hora ali no começo de noite, as primeiras coisas que acontecem… Imaginação. Essa é a hora do filme que você imagina. Você pode regular a tela da sua televisão e aumentar o brilho. Você sabe. Não, mas não é… Não é questão… Não é questão… Eu vi de noite e eu não percebi. Não percebi. Tô brincando. Cara, o papel daquela enfermeira é um papel escrito nos anos 80, assim. É uma coisa que fazia até tempo que eu não via… Não, não. Não faça isso. Não, não vi, não vi. Passa longe, Bia, porque é o… Não, não vou, não vou ver. Não, porque ela tá muito melhor do que a original. É verdade, é verdade. Mas o que eu tô falando é… Fazia tempo que eu não via uma personagem feminina muito tranquilamente ser só a menina que é o… A interesse amoroso… Amoroso? E o negócio. Amoroso. Então assim, na hora que ela atende ele que fica um clima de que eles vão transar muito no hospital eu achei muito… Fiquei, mano… Brincar, tá brincando. Não sei, tem uma coisa… Eu curo as suas feridas, né. Minoendo o tempo inteiro. E eu fiquei até meio… Porque ela começa sendo… É, porque ela começa sendo aquela menina meio… Ai, brincada, viu, que você encheu aqui o PS de gente que você desceu cacete, viu. Brincada, viu. E aí depois se transforma num flerte de colégio. Depois de get a room. É, não, é depois de ator na praia e você sabe que isso aqui é um date. O flerte da menina… E aí assim, é até tipo um reforço… Não tô falando que… Mas assim, é até um reforço de estereótipo do fetiche da enfermeira. Cara, é um negócio horrível. É um negócio horrível, horrível. Se eu tô lá no hospital e me chego o Jake Gyllenhaal naquele shape, eu também ia ficar maluco. Eu ia querer o ambiente todo, porra. Mas é que aí você é o hétero cis. Você é hétero cis. Você com bom hétero cis gosta de homem bombar. Uma mulher trabalhando, enfermeira, nunca vai fazer isso. Pelo amor. E aí assim, mas aí eu embarquei na brincadeira. E aí eu só, assim… É claro, né. Então ela vai ser salva, né. Aí ela foi pega. Ah, não sei o quê. Uma coisa curiosa também é que o… Eu fiquei achando ela com uma cara de latina. Eu achei que ela fosse. Mas ela é portuguesa. Ela… O nome dela é Daniela… E ela é um dos personagens mais legais do Esquadrão Suicida 2, né. É… Como que é o nome dela? Ah, que pessoal… Daniela Melchior. Para de falar. Daniela Melchior. Ah, o Esquadrão Suicida 2 é sucesso de público e crítica. Enfim, é… Mas eu fiquei muito chocada, assim, com a… Com a personagem. Com o desapego… Não, um desapego assim… Que o… Ah, tá meio apagada nesse filme. Falando, tipo… Ah, um pouquinho de cultura woke, só pra você não ficar não sei o quê. Ai, não. Essa personagem a gente não vai mexer, vai ficar mais ou menos assim. Isso. Mas aí, Bia, perfeito. Porque… Tô, 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 tô. Eles fizeram isso na personagem da Bartender. Que no filme original ela é… Ah, e é que quando eles chegam no bar ela não fala com ele, ela só fica olhando, né? Isso, isso. Eles se comunicam por telepatia, né? Fizeram isso com a dona do bar que no filme original… Eu não sei por que a gente tá fazendo essas comparações, eu… Tô botando o cupiminho. Essas comparações com o filme original, porque não importa. O filme original, como o Aleiro falou… Não importa, mas é divertido pra quem viu um, vai ver o outro, né? Eles mudam… Aí no filme, nesse novo é uma dona, né? É uma mulher que é dona do bar. No outro é coisa… Mas isso que a Bia falou é total verdade. Nessa, eles… Ah, não, não precisa, gente. Já tá tudo representado aqui. Vamos aqui. Qual que é o próximo? É… E é isso. Agora, eu queria jogar pra vocês, é… Eu já entendi que isso não tem no primeiro filme, que é essa grande força de ódio dentro dele, incontrolável, que ele precisa sempre negar. Tem, tem no primeiro filme. Só que de alguma maneira. É um pouco menos… Tem porque no primeiro filme… Ele tá sempre… Não, eu não posso, né? Não, no primeiro filme é o seguinte, ele é o cooler. Só que no passado dele, ele matou uma pessoa. Isso. A lenda dele é que ele matou a pessoa arrancando… A garganta. A traqueia da pessoa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, ele chega lá, fica todo cool, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando irritam ele, gente… É tipo o Hulk. É. Se você me irritar… Ah não, pisa no meu palo. E eu… Eu não começo a briga, mas eu vou terminar. Aquelas frases feitas de Valentão e tal. Ai, eu vou te passar o contato da minha psicóloga. Mas eu gostei que nesse filme novo, tem todo o lance do UFC. Eu gostei dessa historinha dele, foi lá, matou o amigo. Porque eu acho que esse peso psicológico, né, é mais crível. Frases. Não, é porque assim, ele é atormentado. Não, eu entendi. Eu tô rindo do eu gostei que ele matou o amigo. É, porque eu acho que é mais crível você acreditar a puta… Porque assim, como o Ale falou, no filme original ele não é nada. Você não sabe o que ele é, ele é filósofo. E aqui, ele é um cara que foi lutador de UFC e tal. E se descontrolou, perdeu o controle e matou o amigo dele em cima do… Não é tatame lá, como é que é? Octógono. 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 E aí… Nossa, você aprendeu formas aonde? Isso, aí na vida agora ele precisa se controlar. Mas eu queria ouvir mais do Iago, que quero saber mais spoilers que você possa trazer aí, Iago, pra gente. Cara, eu adorei a gangue. Eu acho que a gangue é, na verdade… São duas coisas assim que eu gosto muito. Eu acho que o filme, ele fica… Essa coisa que incomodou meio a Bia, que putz… A dona do bar e a menina da loja, elas são meio que, cara, olha só o futuro, o progressismo, né? Vamos ter ideias. E aí a mocinha é completamente a mocinha. Eu acho que é um pouco pra destoar mesmo. E eu acho que o filme fica muito flertando com… Tipo, cara, vamos fazer um negócio… Vamos fazer um filme dos anos 2004 e vamos trazer um pouquinho dos anos 80, assim. Fica muito mesclando essas duas características. Sim, sim. E eu acho que é o que faltou no McGregor. Que eles podiam ter falado… Cara, já que esse cara não vai funcionar, vamos deixar ele muito canastrão mesmo. Vamos fazer uma personagem da Xuxa. Por que eu tô falando isso? Porque eu gostei muito da gangue. Eu achei que a gangue me deixou completamente localizado. Eles são completamente engraçados todos. Engraçado é um cara lá que é meio nerd, que ele não funciona. Você gostou do Arturo Castro, que é a melhor coisa do filme. Você gostou daquele cara que fica… Podemos chamar de Arturo Surta, inclusive. É que é maravilhoso, tipo… Ele é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, funciona muito. Ele sempre tem as melhores tiradas, né? Não, e aquela cena que eles estão no barco, aí o cara tá depilando, tirando a barba, aí o cara fica meio que matando, cortando pessoas dele. Cara, insuportável, pelo amor de Deus. Cara, mas eu me senti muito, achei muito… Eu falei, cara, que legal que eu tô gostando dessa experiência. Essa coisa de, cara, esse aqui é dos 24, anos 80. Acho que ele fica tentando meio que ir de um lado pro outro. Eu acho que ele fracassa nesse alguns momentos. Mas quando acerta, é divertido, é gostosinho, assim. Acho que em algum momento desse projeto, alguém, não é possível, alguém naquela sala de roteiro, levantou e falou gente, por que estamos fazendo isso? E não me contaram a resposta. E aí, acho que a resposta que foi feita a posteriori é, cara, vamos comparar os cinemas dos anos 80 com os anos de 2024. Nessa experiência, vamos tentar opor uma coisa à outra, assim. Vamos tentar dar contraste aqui. E aí, eu acho que, se você for ver nessa chave, você vai encontrando, porque fica inadequado das duas partes, assim. E aí, fica legalzinho, porque é uma grande experiência que você naufraga junto com ela, assim. É isso. Cenas de luta são ótimas, eu gostei muito. Gostei muito do... O Crocodilo tem um papel incrível ali, porque, mano, completamente gratuito, eu não agregue em nada a história. É só um Crocodilo. Que telegrafadíssimo, né? É só uma coisa de ficar escalando, né? Cara, vamos escalar, botar um carro, e aí vai ter barco, e aí vai ter um Crocodilo. E, sabe, make it bigger, make it bigger, make it bigger. Mas... E outra coisa também, eu não sabia, porque eu tava com tanta saudade de ver um filme que terminava com um cara dando aquela frase final e partindo numa van. A van deles, Regina, né? Que ele pegou ali, vai embora, assim, e tal. Então, pô, assim, é... Eu acho que é isso. É tão absurdo que os dois saem vivos, né? Ninguém morre no final. Ninguém morre, sai vivo. Destruiu o hospital, né? Destruiu todo mundo. Que nem um bicho. Ai, sério. Achei engraçado, achei divertido. E é sem mensagem, né? Sem lição, você não aprende nada, assim. Ele passa a lição. O melhor caminho pra paz é a violência. É bem... É tranquilo. A lição é que remakes não precisam ter motivo. O que importa é ganhar dinheiro, gente. Essa é a lição. Muito bem. A lição é que as pessoas ganharam um milhão de reais. Isso. Eu gostei... Assim, eu não gosto do McGregor, mas a luta final é... A luta final é muito boa. É muito boa. Quando ele enfia os três bagulhos, ele fala, caralho, não! Assim, olha só. Eu não reclamo que personagem é invencível. Porque, gente, luta no mundo real não dura nem dois minutos. Não dura cinco minutos. Não dura nada. Você tá uma porrada daquela... Luta no mundo real. Já era. Luta fora de um ringue. Cara, se num ringue dura 26 segundos se a pessoa for muito superior à outra, imagina no mundo real. Na vida. Não, aquela facada lá no começo já interrompe o filme. Acabou! Acabou! Bota daqui uns três meses. Sai daqui, vai ver outra coisa porque você tá no lugar errado. Então, assim... Eu não ligo pras lutas serem longas, pra ele ser invencível e morrível e tal, não sei o que, assim o que lá. Porque, assim... Cara, é assim... É a lógica desse tipo de filme. Ele é... Ele é fora de série. Ele é fordão. E aí ele encontrou o seu anti... Anti... Que é o Conor McGregor, tá? A cena final é muito boa e foi o grande... Talvez seja um dos grandes acertos do filme. Porque no filme original, cara, ele do nada vai enfrentar um cara que não tem nada a ver enfrentar o cara. É verdade. É aleatório. Que é o Ben Gazarra. Não tinha nada a ver ele enfrentar o Ben Gazarra na cena final, por exemplo. Então, assim, essa coisa deles tirarem logo da frente o cara que... O mandante... E bota ele logo pra enfrentar o... O maluco. O maluco. O cachorro doido. Foi o grande acerto. Claro que... Claro que pra isso... Tem aquela sequência absolutamente sem sentido nenhum da lancha, que é explode lancha, pula na água, sai daqui, vai pra ali. Não faz nenhum sentido aquela sequência. Aquela sequência, ela é absolutamente descartável. Enfim, mas tudo bem. Foi aí que eles gastaram uns 25 milhões extras, o Alex. Aí que tá o dinheiro. Aí que tá o dinheiro. Então, assim... E é por isso que não estreou no cinema. Tá feliz, Doug? Então, assim... O aprendizado desse filme, que você aprende nesse filme, é que, assim, gente... Isso é uma indústria. Eu tô fazendo filme pra te divertir. Eu não tô fazendo teu filme, tem que ser... Tem lugar pra filme assim. Tem lugar pra filme. Esse é um filme. Esse é um filme. Com essa temática. Eu quero fazer você se divertir. Cara, liga e desliga o cérebro. Violento pra cacete, mas uma violência... Meio... Né? Uma violência meio exagerada. E assim, remakes não precisam ter motivo, gente. Né? Porque assim, o Roadhouse não precisava ter acontecido. Original. Original também era um filme banal. Já vem de uma proposta. Então, eu não pedi nada. Desde 89, ninguém está pedindo nada. Vamos para as notas? Vamos para as notinhas. Preciso dar primeiro, porque eu preciso ir embora. Vai lá, Yara. Tô dando cinco minutinhos e já faz meia hora. Zero a cinco. Cara, eu vou dar um três. Entendendo que esse é um filme de dois e meio. E eu tô chorando 0,5 a mais. Porque é isso. Proposta. Eu acho que tem que dar pra valorizar a proposta. A proposta não era ser um clássico cinema. E acho que assim, quem ficou lá falando Ah, eu perdi duas horas, concentrado aqui nesse filme. Cara, o problema era seu. Você tinha que ter visto passando rouco. Também não é um filme que você ficar lá o tempo inteiro vendo a TV, sabe? É um filme que você pode estar meio extraído, olhar a janela. O famoso filme de fazer a unha. Isso, ele tem um momento de respiro, assim. Então, também eu queria dar isso. E com essa encerra de toque, muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado, Yara. Beijo. Muito bem. Bia, 0,5 estrelas. Um, dois. E fique feliz. É, eu achei que você ia dar menos, tá bom. E você, Alê? Eu dou três estrelas. É isso. É exatamente o tipo de filme que não me incomoda. É uma coisa meio comfort... É foda falar que isso é comfort food. Mas assim... Mas é. Eu tenho vários comfort food na minha vida. Por exemplo, eu vi American Fiction. Pra mim, é um filme comfort food. Eu fico... Eu fiquei feliz vendo aquele filme e tal. Esse filme não tem nada a ver com American Fiction, certo? Mas ele é comfort food num outro... Numa outra escala, num outro mundo, numa outra coisa. É... E assim... É um filme em três estrelas. Eu vejo... Eu vi... Não, sério. Eu tava na rua. Eu vim pra casa falando... Pô, vou ver Roadhouse hoje. Hoje eu vou ver... Jake Gyllenhaal, sarado. Socando todo mundo. Quebrando todo mundo. Vai ser divertido pra cacete. É isso. É isso, gente. Muito bem. Eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou de 3,5. Ai, meu Deus. 3,5 pra Roadhouse. Eu mereço. Eu acho que tá apanhando muito. Ah, de novo. Tá, mas 3,5, cara. 3,5. Ele levanta de novo. Não fica preocupado não, Miriam. Achei super engraçado, super divertido. E outra, só as piruetas que o diretor faz pra filmar, eu acho que já merecia mais valorização da audiência. Pelo cinema. Você vai dar essa nota pelo cinema, pela sétima arte, pelo... Perfeito. Então tá bom. A média do cinema arte ficou 2,875, que é 3, né? 3, olha aí. Meu meio ajudando. Filminho, 3 estrelas, gente. Parabéns. Muito bem. Coisa linda. Muito bem. Então é isso. Ficamos por aqui, no programa de hoje. Beijo. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.